Você fica imaginando aquilo, né? Nossa, aquela cena de 10 e 20, amamentando Fazendo a unha, escova, aquilo... Gente, aquilo é um clássico! Aquilo é quase um objetivo de vida, né? É isso! Oi, gente! Bom, hoje eu estou aqui com essa mulher muito maravilhosa Que eu admiro demais, que é uma pessoa incrível Que é exemplo, é referência, ela é o quê? Ela é Fernanda Gentil, amor! É isso, amor! Vou ver sempre, posso ver amanhã de novo? Adorei! Eu acho, assim, você um exemplo pra galera hoje Do tipo de trabalho, das suas atitudes, da sua postura, da sua conduta A forma como você se expressa e é real, sabe? Você é muito real, eu gosto disso Você não fica mais carante de um personagenzinho É, eu tenho muito esse compromisso comigo mesmo, assim Quase que inconsciente já De não dormir com o personagem, né? De ser a gente mesmo, assim De trabalhar muito com a naturalidade Acho que isso é muito importante E eu recebo isso muito em troca Assim, se você está me falando Eu, felizmente, ouço muito na rua, né? De gente que me acompanha Eu queria começar a falar algumas coisas, assim Vamos lá! Porque você tem duas experiências muito maravilhosas Porque você tem dois filhos Um filho que é filho de coração E um outro filho que você gerou, né? Então, assim, você viveu essas duas experiências Só que você começou pelo seu filho adotivo E eu queria entender um pouco como é que foi isso pra você Como é que essa maternidade se apresentou pra você Tão rapidamente Porque a gente, às vezes, não A gente se prepara há dez meses, né? Porque são nove meses completos E um século, né? Um século! Oito meses e um século Exatamente! Porque o nome, amor, não passa Não passa nunca, jamais Você vai chegar o outro ano, mas não chega a criança Eu não me preparei Na verdade, não queria que fosse dessa maneira Porque foi uma história muito triste na minha família Ele é filho do meu tio, irmão da minha mãe Meu padrinho também Meu tudo, na verdade Muito próximo, né? E com a Adriana, que era a mãe dele E a Adriana teve câncer quando ele tinha cinco meses Então, foi aquela notícia na família Ninguém esperava, óbvio, né? Ela é mãe muito nova, sempre quis ser mãe E ela acabou morrendo Ele tinha um ano e quatro Eu, madrinha Eu tive que exercer esse papel da madrinha Que é a segunda mãe Que a gente não espera exercer Mas, enfim, tamo lá, né? Eu sempre quis ser madrinha do filho deles Eu era muito próxima dela E pedia muito pra ser madrinha do filho E não sabia quando ia vir Quando veio, eles me deram esse presente Porque eu sei como é importante essa função Eu sempre gostei muito de criança Então, pra mim, madrinha ia ser uma preparação pra ser mãe, sabe? Eu tive experiências muito boas perto de mim Minha madrinha é maravilhosa E meu padrinho é o pai do Lucas Ah, que cara É linda demais a sua história É, é um cheio de encontros e desencontros, né? É isso Então eu falava Ah, eu não posso ser mãe agora Mas, quem sabe, uma madrinha E como gostava muito do casal Sempre foi muito perto deles Queria ser o filho deles E aconteceu E a Adriana ficou doente Acabou morrendo Ele tinha um ano e quatro E eu como madrinha já estaria ali de qualquer jeito E acabei... Assumindo, né? Eu lembro que eu cheguei no velório dela O Lucas tava lá em casa, né? O Marcos tava em São Paulo Ela foi enterrada em São Paulo E quando eu cheguei, o Lucas tava lá Eu olhei pra ele Aí eu pari E quando eu bati o olho nele Eu falei Entendi, beleza Vambora Ah, que lindo isso Nossa Eu sei que essa história é emocionante Mas foi bonito ouvir você falando É, mas eu nem... Eu não sabia O Lucas foi me ensinando com a vida O Lucas me ensinou muito, assim Eu não sabia que eu tinha esse gatilho desse amor Naquele momento E você era muito nova também, né? Você é muito nova 22 anos Eu não tava... Eu tava em outro momento da vida, assim Eu tava solteira Com as amigas Ao mesmo tempo Muito focada no que eu queria Que era entrar no Sport TV Então tava fazendo estágio No início da faculdade E ele só me ajudou, assim O Lucas me colocou num trilho muito importante Desde cedo, assim Me fez focar mais ainda Que eu entendi aquela responsabilidade Eu queria muito ajudar o Marcos Meio que assim Dar a mão pra ele Falar, ó Não tá sozinho não Vambora Na verdade eu falo muito que ele é meu filho Pelo amor que eu tenho por ele Mas eu nunca disse pra ele É... Enfim Eu sou sempre de inda, entendeu? Aham E pra você em momento algum Foi uma questão, né? Foi tipo É óbvio que eu vou assumir essa criança Não foi tipo Aí agora O que eu faço? Eu ajudo? Como é que eu posso ajudar? Não, é tipo Vem, né? Ajudar eu sempre ajudaria Amar eu sempre amaria Estar perto eu sempre estaria E as coisas foram só se estreitando Assim, sabe? E aí aquele negócio foi Crescendo só, né? Não tem volta É um caminho sem volta esse amor Em que momento pra você Surgiu, por exemplo A Caslu Que é o Lucas ao contrário A Associação A Caslu A Caslu foi logo Foi em 2013 É... Com essa história muito ainda Na cabeça E eu via muito o Lucas ali, né? Pensando na história dele E aí comecei a pensar Quanto as crianças Não tinham também Aquela história triste Mas não tinham a sorte Que o Lucas teve, né? E que não tinham uma madrinha como você Nem um pai como ele tem Nem a família como ele tem Pra abraçar Então eu falei Ah, a gente tem que transformar isso E aí passado o luto também, né? Que foi uma grande dor, assim Muito... Então eu falei Não, a gente pode ficar só chorando Vamos... Porque ainda tem muita gente Com chance de melhorar De ter uma esperança Muita criança que precisa De uma mensagem Então nasceu a Caslu Que é Lucas, ao contrário Sim, eu achei Eu não sabia que era É... Aí depois a pessoa Falei, pô, que demais isso Porque tá tudo amarradinho Tudo tem um porquê Tudo... Nada é buracado, cara Nada, nada, nada E é aqui no Rio E você mantém a associação É no Rio, sim Desde 2013 É uma associação beneficente A gente ajuda instituições Que cuidam de crianças, né? Abrigos, orfanatos, creches Clínicas, hospitais Desde que trabalhe com criança e adolescente E claro, tem um trabalho sério Comprometido, honesto A gente faz toda uma sondagem Vai lá, visita E aí a camisa da Caslu É a nossa única fonte de renda MundoCaslu.com.br Pra quem quiser comprar a camisa É isso aí A gente bota... Isso, bota aí Na verdade a gente não doa o dinheiro em espécie Né? Esse é um princípio da Caslu A gente troca por doação É... Alimentos, material de limpeza Produtos, obras, reformas Caslu hoje cresceu muito Graças a Deus Então a gente tá reformando já É... Fazendo obra onde precisa E tem várias ações presenciais Durante o ano Então a gente junta um grupo de voluntários Freta um ônibus Leva tudo que aquela instituição precisa Passa amanhã com ele Serve um almoço E aí vem embora Então essa gincana, Caslu É o grande momento Da recompensa Isso vai ser uma realização, né? Nossa... Esse é o máximo Você vê, toma forma, né? Cara, isso é o dia assim Quando, sabe assim Tudo vai pro seu lugar? Sim Entendi Entendi Isso é o que você faz Tá, beleza Entendi Entendi por que eu tô aqui Bom, agora vamos mudar um pouco de assunto Vamos falar do seu trabalho? Vamos Que você é muito... Do que você faz? Você é muito autêntica E você lida muito com improvisos Me fala assim Qual que foi a situação mais inusitada Que você já viveu na sua carreira? Se você conseguir lembrar Nossa, mas tem vários Nessas horas eu não lembro das coisas É, sim, com certeza Quando fala, fala uma coisa Você fala, putz, eu lembro sempre Não, mas assim Inusitada é tipo o Gaffe, assim Eu acho que o Gaffe me vê e fala assim Vem É, isso É, tem uma atração Tem várias, assim Vem de mim, vem de mim Vem de mim É, lá no início Primeira Copa que eu fiz em 2010 Teve o Ceguinho, né? Que eu fui cumprimentar Obviamente ele não viu Me deixou no vácuo Legal Ele coordena o projeto Que leva os deficientes visuais Para assistir os jogos da Copa Muito obrigada pela sua participação Thank you very much E aí Bombou Era um programa ouvindo Segunda a segunda na Copa E ele era o entrevistado E eu muito gentilmente Fui, né? Da mão E ele lá Ó, quietinho Não viu nada E me deixou no vácuo Eu só recolhi, né? Me deixou recolher Ok, nós estamos aqui É, foi maravilhoso Você depois de anos no esporte Você vai para o entretenimento É uma coisa que você queria? Eu estou Há 10 anos no esporte Só de Globo, assim Só de organização Já entrei no Esporte Vem em 2009 Então comecei a trabalhar com isso Há mais tempo Em 2007 Então tenho 12 anos O meu objetivo, como eu falei lá Na época do Lucas Era Esporte V Eu vivia para isso Esporte V Então você curtiu o esporte Era o que você realmente gostava? Muito Sempre pratiquei Não queria sair nesse meio É um meio muito saudável, assim Que envolve os valores muito importantes Pelo menos que deveria envolver Mas o princípio é isso O espírito de grupo O espírito de grupo, a transparência, fair play Saúde As histórias são incríveis As histórias são incríveis, os personagens são... Vai estudar e tal E aí fui fazer, mas já com a cabeça Então não vou fugir nesse meio E o jornalismo foi uma maneira que eu achei de me manter sempre perto Então sabia desde muito cedo que eu queria Ah, por que você acha que chegou lá? Eu não sou a melhor nem pior que ninguém não Eu só quis mais do que muita gente Isso eu tenho noção, assim Eu quis muito Ah, legal Isso e mais você falou Eu sempre fui movida muito a desafios, assim Eu preciso me sentir desafiada, sabe? Eu só tratei muito na terapia, inclusive Porque é até um pouco over, assim Beleza, queria esporte V Esporte V Cheguei E agora? Qual é o próximo? Ah, amor, fica triste que você chegou lá É gol, é gol, é gol, é gol Fiz o é gol, é gol Beleza, quero uma cobertura Cobertura de inverno Olimpíada de inverno Vancouver, beleza E agora a Copa Copa, beleza Copa do Sul Ah, Copa América É tipo check, check, check Exatamente A vida é baseada em checks Checks Entendi Hoje em dia eu já fico checkada mais um tempo Entendi Porque antes era assim, check próximo, check próximo Hoje eu tô checkada há muito tempo Tá mais horas do esporte Checkada Sim Entendeu? Então eu preciso Beleza, e agora? É que na verdade a questão não é o entretenimento A questão é o novo É o desafio É o novo, é o novo, total Então se for entretenimento Se for outro programa no esporte Qualquer coisa, tamo aí É o se reinventar Se for um é Ainda não é Mas um quadro novo Uma coisa diferente Tamo aí também Entendeu? Assim, e outra Me sentir útil pra casa Sabe? Se for um projeto que Eu me veja bem ali Que eu posso ajudar a casa como um todo Óbvio, né? Trabalhamos para eles É ótimo Maravilhoso Aí sim, é perfeito Você improvisa bem pra caramba No seu trabalho Nas entrevistas Nas suas conversas Enfim Na maternidade Como é que você foi? Você também foi de improvisar na maternidade Ou você já era mais aquela certinha? Não Tenho horários Tenho regras Não, assim Eu tenho Tenho uma rotina Eu não sou radical Assim Com horário Certinho Hora de dormir De acordar De ver de casa É tudo na conversa Assim No bom senso Eu conto muito com o bom senso O Gabriel hoje está com três Mas enfim É bem mais novinho Com o Lucas Que tem mais diálogo É tudo na conversa Assim, bom senso Óbvio A gente tem um plano lá Do dever de casa Por exemplo Ah, não quer fazer hoje Estou cansada Beleza Amanhã você vai fazer dois Sim Não vai poder acumular tanto Mas amanhã Eu vou ter essa confiança Mas você é mais flexível Você leva mais na boa do tal E aí assim Sei lá Dia de semana Quero O Gabriel quer ir no parque E tal Que ele gosta Ah, a gente não fez nada ontem Amanhã pode cuidar mais tarde Vamos lá Não é só aquele final de semana Pra sair Dia de semana Não, é na conversa É no bom senso Você chegou a amamentar? 20 dias Realmente Não rolou pra mim também Não rolou E eu pingava leite E aí da noite pro dia Assim Secou O meu foi secando aos poucos Mas eu ia perguntar Você fez livre demanda Não, era livre demanda Total Mas era só 20 dias Depois eu comecei a tentar Tirar com a maquininha Com a bomba Foi enfermeira lá Fiz aquela sonda Sim, eu fiz também Relactação É Relactação Com aquele cabinho O buco Sei lá das quantas Tomei remédio Ah, pra achar uma vaquinha Exatamente A gente se sente na mesma E nada, cara E aí entrei na E ok, tudo bem Tá aí feliz É, até virar paz A gente ainda teve um, né Tem um certo momento ali Mas eu também sou muito assim É, vambora Sabe? É, pra mim também Quando foi a primeira Foi uma frustração Sabe? Foi uma coisa Nossa Você fica imaginando aquilo, né Nossa, aquela cena Já é 20, né Amamentando Fazendo a unha Escova Gente, aquilo é um clássico É um clássico É um clássico Aquilo é quase um objetivo de vida É isso E aí quando você vê A banheira linda maravilhosa Nasceu assim, espirrei Aí quando você vê A boa cesária As cadrinhas A gente tá lá amamentando sangra Aí garoto vai lá e golfa o sangue Que se amamentou no teu peito Cara, é Aquele mamilo rachado Mas... Mas foi isso Pra mim foi uma frustração Rolou uma frustração Mas até virar página também Beleza, vida que segue E vambora Porque o que importa É estar saudável E isso, graças a Deus Eles estão Agora me fala uma coisa Como é que você e a pessoa Se dividem nessa função Ela trabalha com o que? Ela é jornalista também Tá com loucura? Muito Imagina a discussão Uma argumenta não acaba Que loucura Ótima É, não adivá Não acaba nada Réplica, treca O cansaço Quando o câncer Fala, beleza, chega É, entendi Ela é jornalista Ela trabalha com comunicação digital A praia dela é muito digital Aham Trabalha muito também O dia inteiro E a gente se divide Na verdade Tem uma infra em casa, né Quando é isso Assim Quando eu acho Que volto uma hora E não consigo Ela segura a barra pra mim E ela, nossa, comprou um pacote Porque é um pacote, né amor É Ela comprou um pacote É, é isso aí Ela falou Vocês estão juntos há quanto tempo já? Tem uns dois anos já, não tem? Tem, setembro de 2016 Então ele era muito piquitico Muito, muito piquitico E me fala uma coisa Em casa Como é que vocês dividem você e ela? O dom é com ela, assim, de casa Tipo, cozinha Aham Receber as pessoas Sabe, assim É bom, você rola um equilíbrio Isso é maravilhoso Total É, eu ainda tô descobrindo qual é o meu dom Entendi Tá? Ela é mais assim Ela tem tudo isso Você é gentil, amor Eu sou gentil Você é gentil, amor Você não está de marmada Eu ligo pras pessoas Isso irrita um pouco ela Ela chega, tem 20 lá em casa Mas eu tô ali fazendo meu papel, entendeu? Entendi E com as crianças? Quem que... Ela não tem filhos, tem? Não tem É, a criança é... Depende da demanda do dia, assim Mas... As duas lidam bem Eu sou muito mais solicitada, né? Assim, é muito mais exigida De madrugada, é só Amar, amar Aí a gente tenta fazer um revelamento De acordar pro xixi Que o Gabriel agora tá desfraudando Maravilhoso Isso é muito bom Que época boa Então a gente se divide muito nessa função Assim, no braçal Como é que é o Gabriel? Com a Priscila? Ai, é tia É tia? Chama de tia? Tia, tia Tia de Pri Ah, que bonitinho Não é de tia de ti Ai, que bonitinho Ah, é muito maravilhoso Ela tem muito jeito, assim E cuida muito E tem muito carinho Sabe, assim, dá gosto de ver Agora me fala assim Falando em mudanças Você pensa em se tornar mãe de novo? Penso Sério mesmo? Penso, óbvio Que legal A parte mais legal da gravidez Quando pare Óbvio que parei Pelo amor de Deus Ser mãe é Caraca Uma responsa, né?